Vai conhecer a cidade, meus irmãos da imprensa, correndo a paz E a mão lá em cima, vai compreender que o baiano é Quem ama o carnaval, rua, rua, rua Jéssica, sai do chão galera, joga a mão, que emoção, canta E a carnaval, rua, 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 rua Oh carnaval, rua, 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 rua E a carnaval, rua, 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 rua Vai conhecer a cidade, meus irmãos da imprensa, sai do chão galera, joga a mão, que emoção, canta Ajaio! Meus piscine compadres! Pisciniteiros! A encosta da favela, tá difícil de viver E além de ter o drama, de não ter o que comer Com a busca da natureza, a gente não pode brigar E na volta do trabalho, a gente pode assistir E segundo o Sraucena, quem é de salvador, levanta a mão! Levanta a mão pra Deus! E canta, canta! Canta aí, carambi, carambi! Levanta, levanta, levanta Que coisa linda, no meio do bloco! Mas eu tô firme! Eu tô firme! Quem é baiano, quem é baiano, levanta a mão! Sai desse chão! Sai do chão! Sai do chão! Piscine compadres! Piscine compadres, minha vida! Beijo a chão! Beijo a chão! Oh, meu Deus! Pronto na casa! Na encosta da favela, tá difícil de viver E além de ter o drama, de não ter o que comer Galera da baiana, TV Baiana, Excelcio, Rádio Clube AM, Globo Fest, Santa Cruz, Sociedade, Tudo FM Alô, meu pai, o Anselmo! Tamo junto nessa luta! Galera, sai desse chão! Cadê vocês? Cadê vocês? Vambora, vambora, vambora! Beijo a chão! Vai! Beijo a chão! E para você tá linda! Minha pedra vai levar! Beijo a chão! Beijo a chão! Oh, meu Deus! Pronto na casa! Mas eu tô firme! Forte! E nessa batalha! Eu tô firme! Forte! Não é pujo da raia! Eu tô firme e forte! Nessa batalha! Exclusiva! Forte! Beijo a chão! Bem embora por levar tudo, minha fé! Beijo a chão! Beijo a chão! Oh, meu Deus! Proteza! Respeito o povo da favela! Respeito o Brasil! 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 Brasil!